Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho O Senhor mesmo me dá És o meu pastor, meu melhor amigo Que me sustenta e nada deixa me faltar De coração, com alegria Quero devolver aquilo que é teu Estou aqui pra te ofertar As suas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abre as janelas do céu sobre mim E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Na tua palavra está escrito assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim De coração, com alegria Quero devolver aquilo que é teu Estou aqui, Senhor, pra te ofertar As suas bênçãos sempre vão me acompanhar Repreende todo o mal Abre as janelas do céu sobre mim E derrama E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Na tua palavra está escrito assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Repreende todo o mal Abre as janelas do céu sobre mim E derrama E derrama E derrama Benção sem fim Sei que és um Deus fiel Na tua palavra está escrito assim Foi o Senhor quem falou Fazer prova de mim Abre as januela Afinal Abre as janelas Tu que estás assentado No trono Sempre reinando Soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido Com teu povo Alfa Ômega Cristo Filho Óvem 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 Senhor Jesus Maratata Cristo Filho Filho Mestre Óvem 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 Ótimo Ótimo Contigo Estaremos Ótimo 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 Eu comerei o melhor dessa terra Todas as bênçãos do Senhor virão sobre mim É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor E não aceito tristeza E não aceito maldição Eu não aceito enfermidade em mim Eu não aceito miséria Eu não aceito escassez Está escrito na palavra de Deus assim Que eu comeria o melhor dessa terra Que eu comeria o melhor dessa terra Que eu comeria o melhor dessa terra Sim Que eu comeria o melhor dessa terra Todas as bênçãos do Senhor virão sobre mim Virão sobre mim É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor É tempo de colher o que plantou Tempo de conquistar o que sonhou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Está escrito que eu sou mais que vencedor Quem não me receber como uma criança Não vai poder entrar na casa de meu Pai Aquele que recebe eu faço uma aliança Dos seus pecados não me lembrarei jamais Porque dos tais é o reino do céu Na casa de meu Pai há muitas moradas Vou preparar lugar pra quem for fiel Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Pra sempre Deixe vir a mim os pequeninos Porque dos tais é o reino do céu E habitarei na casa do Senhor Na casa de meu Pai há muitas moradas Vou preparar lugar pra quem for fiel Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Pra sempre Pra sempre Papai, meu melhor amigo Papai, estarei contigo Papai, estarei contigo E habitarei na casa do Senhor Papai, estarei contigo O Homem Pode Tentar Com Palavras Me Desanimar Mas Eu Creio Nos Planos Que O Senhor Preparou Para Mim É Bem Maior Do Que Os Meus Olhos Possam Ver É Bem Maior Do Que Eu Posso Imaginar Eu Creio Nos Planos De Deus Eu Creio Nas Promessas Que Ele Tem Pra Mim O Mundo Pode Até Duvidar No Tempo Do Senhor Tudo Vai Se Cumprir Eu Creio Nos Planos De Deus Eu Creio Nas Promessas Que Ele Tem Pra Mim O Mundo Pode Até Duvidar No Tempo Do Senhor Tudo Vai Se Cumprir Circunstâncias Pra Eu Parar Servirão Para Aumentar Minha Fé O Senhor Nunca Me Deixou Sempre Comigo Me Fortalecendo Teus Inimigos Foram Envergonhados Eu Sempre Exaltar Eu Sempre Exaltar Aquele Que É Humilhado Eu Creio Nos Planos De Deus Eu Creio Nas Promessas Que Ele Tem Pra Mim O Mundo Pode Até Duvidar O Mundo Pode Até Duvidar No Tempo Do Senhor Tudo Vai Se Cumprir Eu Creio Eu Creio Nos Planos De Deus O Mundo Pode Até Duvidar O Mundo Pode Até Duvidar No Tempo Do Senhor Tudo Vai Cumprir No Tempo Do Senhor Tudo Vai Se Cumprir No Tempo Do Senhor O Seu Nome É Jesus O Seu Nome É Jesus Emmanuel Príncipe Da Paz Morreu Por Nós Na Cruz Ressuscitou Pra Nos Salvar Ele Fez Isso Por Amor Ele Fez Isso Por Mim E Por Você Pagou Um Preço Teve Que Sofrer Ele Fez Tudo Por Amor Por Amor Por Amor Por Amor Por Amor Abre Os Meus Olhos Abre Os Meus Olhos Pra Eu Poder Te Enxergar Meu Rei Me Leva Na Sala Do Trono E Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Meu Rei Desperta-me Do Sono Abre Os Meus Olhos Pra Eu Poder Te Enxergar Meu Rei Me Leva Na Sala Do Trono E Me Ensina Como Te Amar Te Adorar O Seu Nome É Jesus Emmanuel Príncipe Da Paz Morreu Por Nós Na Cruz Ressuscitou Pra Nos Salvar O Seu Nome É Jesus Emmanuel Príncipe Da Paz Morreu Por Nós Na Cruz Ressuscitou Pra Nos Salvar Ele Fez Isso Por Amor Ele Fez Isso Por Mim E Por Você Pagou Um Preço Teve Que Sofrer Ele Fez Tudo Por Amor Por Amor Por Amor Meu Rei Desperta-me Do Sono Abre Os Meus Olhos Pra Eu Poder Te Enxergar Meu Rei Me Leva Na Sala Do Trono E Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Meu Rei Desperta-me Do Sono Abre Os Meus Olhos Pra Eu Poder Te Enxergar Meu Rei Leva Na Sala Do Trono E Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Como Te Agradar Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Como Te Agradar Meu Rei Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Meu Rei Me Ensina Como Te Amar Me Ensina Como Te Amar Te Adorar Me Ensina A Te Adorar Me Ensina A Te Adorar Senhor Me Ensina A Te Agradar Senhor Me mirror Meows Senhor, sei que tens uma promessa para mim Em seu tempo ela vai se cumprir Porque o Senhor não é Deus pra que minta Nem filho de homem pra que se arrependa Como fez com Abraão Deus também fará o mesmo por você Tome posse da vitória e crê Não precisa se preocupar Se Deus prometeu, Ele vai fazer Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra mim Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Como fez com Abraão Deus também fará o mesmo por você Pela fé eu posso ver Tome posse da vitória Deus tem promessas pra cumprir Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel Deus tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Deus tem promessas pra cumprir Deus tem promessas pra mim Ele tem promessas pra você O Senhor é fiel pra cumprir Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Pela fé eu posso ver Eu posso ver Preciso ter mais intimidade Com o Senhor Eu quero te buscar Intensamente Como no primeiro Amor Quero ver tua glória Em minha vida Inundando a minha casa E os meus se enchendo Do teu Espírito E o Senhor colhendo Cada lágrima Eu dependo de ti Senhor Meu Deus Realiza os desejos Do coração meu Quero ver teu poder Manifestando em mim Pois eu sei que és real Eu só creio em ti Preciso ter mais intimidade Com o Senhor Eu quero te buscar Intensamente Como no primeiro Amor Quero ver tua glória Em minha vida Em minha vida Inundando A minha casa E os meus se enchendo Do teu Espírito E o Senhor colhendo Cada lágrima Cada lágrima Eu dependo de ti Senhor Meu Deus Realiza os desejos Do coração meu Quero ver teu poder Manifestando em mim Manifestando em mim Pois eu sei que és real Eu só creio em ti Eu dependo de ti Senhor Meu Deus Realiza os desejos Do coração meu Quero ver teu poder Quero ver teu poder Manifestando em mim Pois eu sei que és real Eu só creio em ti 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 Eu não aceito mais perder Eu não aceito mais chorar E tudo aquilo que o diabo roubou Eu quero cem vezes mais E a ferida que não cicatrizou Com teu remédio Venha me curar Com teu poder Vem me fortalecer Com teu espírito Me consolar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Recalcada, sacudida E transbordante Vai me prosperar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Uma benção Que vem do céu Que vai fazer a minha vida mudar Eu não aceito mais perder Eu não aceito mais chorar E tudo aquilo que o diabo roubou Eu quero cem vezes mais E a ferida que não cicatrizou Com teu remédio Venha me curar Com teu poder Vem me fortalecer Com teu espírito Me consolar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Recalcada, sacudida E transbordante Vai me prosperar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Uma benção Que vem do céu Que vai fazer a minha vida mudar Que vai fazer a minha vida mudar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Recalcada, sacudida E transbordante Vai me prosperar Eu recebo, Senhor Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Uma benção Que vem do céu Que vai fazer a minha vida mudar Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Recalcada, sacudida E transbordante Vai me prosperar Eu recebo, Senhor Eu recebo, Senhor Minha benção Eu tomo posse E não abro mão Uma benção Que vem do céu Vai fazer a minha vida mudar Eu não abro mão E não abro mão Seu cuidado sobre mim é algo especial Sinto a todo momento o Senhor me proteger Na angústia e na dor, sinto forte o seu amor Não há nada nesse mundo que vai me impedir de te ver Eu te louvarei, Senhor, durante toda a minha vida Se tentarem calar minha voz, te louvarei com meu coração Eu te louvarei, Senhor, mesmo se no deserto eu passar Vou estar no colo do meu Pai que vai me carregar Seu cuidado sobre mim é algo especial Sinto a todo momento o Senhor me proteger Na angústia e na dor, sinto forte o seu amor Não há nada nesse mundo que vai me impedir de te ver Eu te louvarei, Senhor, durante toda a minha vida Se tentarem calar minha voz, te louvarei com meu coração Eu te louvarei, Senhor, mesmo se no deserto eu passar Vou estar no colo do meu Pai que vai me carregar Eu te louvarei, Senhor, mesmo se no deserto eu passar Vou estar no colo do meu Pai vou estar no colo do meu Pai Vou estar no colo do meu Pai que vai me carregar Meu Senhor, como é bom te adorar na beleza da tua santidade Quero adorar, me prostrar, me ajoelhar diante do Senhor que me criou Entre os queiro pins nos céus, clamando a Deus, dizendo Santo, 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 é o Senhor dos exércitos Santo, 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 é o Senhor dos exércitos Meu Senhor, meu Senhor, como é bom te adorar na beleza da tua santidade Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, como é bom te adorar na beleza da tua santidade Quero adorar, me prostrar, me ajoelhar diante do Senhor que me criou Entre os queiro pins nos céus, clamando a Deus, dizendo Entre os queiro pins nos céus, clamando a Deus, dizendo Santo, 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 é o Senhor dos exércitos Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Pai, estou aqui na Tua presença Pra Te louvar e Te adorar na beleza da Tua santidade E o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores Reis-me aqui, Senhor Me ensina como Te louvar, como Te adorar, Pai Não da minha maneira, mas da Sua, Senhor Pai, eu quero estar contigo pra sempre E dizer que só o Senhor é santo Pai, eu quero estar contigo pra sempre Pai, eu quero estar contigo pra sempre